Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje eu tô trazendo o passo a passo dessa tiara com o tema aí de fazendinhas, né? Tem muitas mamães que procuram aí um acessório, né, pra fazer com esse tema, e eu tô trazendo esse modelinho aqui pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, se você não for inscrito no meu canal, já corre aqui pra se inscrever, tá? Clica no botãozinho vermelho que tem aqui de baixo, ó, é totalmente gratuito, e assim você ajuda o nosso canal aqui a crescer. Siga lá também o meu Instagram, que é o arroba mimos da Cacalaços, e bora lá o passo a passo de hoje. Então, gente, pra montar essa tiara eu tô usando esse chapéu de palha, ele tem aproximadamente aqui, ó, 12 centímetros e meio, tá? Vou usar ele, vou usar esse aplique aqui super fofo de vaquinha, olha que coisa mais linda, gente, olha, é bem de peluciezinha, tá? Com enchimentozinho, ó, super lindo. Vou usar aqui pompom branco e rosa, se você estiver preto também dá pra usar, então, eu não tenho, vou usar essas duas cores. Vou usar aqui um círculo de feltro pro acabamento, a medida aqui de 12 centímetros, tá? É o tamanho aqui que eu tiro aproximadamente, ó, do fundo do chapéuzinho, tá? Aí sai do tamanho do seu chapéu aí, e vai tirar conforme a medida do seu chapéu, tá? Vou usar aqui uma tiara, vou usar aqui fita e rendinha, no decorrer do vídeo eu passo a medida pra vocês, que eu vou fazer rodar esse chapéu aqui, tá? Então, eu vou fazer direto aqui, da fita aqui, depois eu passo a medida certinho de quanto eu gastei, tá? Pra fazer o laço na lateral, eu vou usar aqui dois pedaços com, deixa eu conferir aqui, com 48 centímetros, tá? Fita número 9 é de 38 milímetros, essa aqui também que eu tô usando é de 38 milímetros, tá? A mesma largura aqui, então, bora lá. Então, gente, ó, aqui é a duas somas de vocês fazerem o bordado, vocês podem bordar por cima aqui do chapéu, tá? Ou aqui por baixo, aí vai ficar o gosto de cada uma aqui do lado que quer fazer o franzido, tá? Eu vou fazer isso aqui por baixo, ó, eu vou começar aqui, só que eu vou trazer essa fita um pouquinho mais pra dentro, tá? Da borda, porque depois eu vou colocar aqui a... Deixa eu pegar aqui. Depois eu vim aqui, ó, com a renda, tá? E a renda eu já vou colocar ela mais pra beirada aqui, ó, depois, ó. Pra dar esse efeito aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar a pretinha mais pra dentro, vou deixar um espaçamento aqui de aproximadamente... Deixa eu passar aqui pra vocês. Ó, um centímetro e meio aproximadamente, tá? Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó, eu vou colando. Ó, eu vou vir aqui, ó, passar uma colinha. Bem rente aqui, ó, como se fosse rente essa bordinha aqui, tá? E aí, eu vou fazendo uma ondinha, igual eu fiz um outro aqui com vocês, tá? Fiz uma ondinha aqui, ó, eu venho e passo outra colinha aqui. Depois a gente vai fechando essas ondinhas, tá, gente? Então, ó, fechei. Vou fazendo as ondinhas. Vou fazer esse processo aqui, ó, de ondinha, até chegar lá no final, tá? Fez uma ondinha aqui, ó, colei, vou fazer aqui uma outra ondinha, passo uma colinha aqui. Então, eu vou fazer esse processo de ondinha até chegar aqui, tá bom? Então, gente, eu rodei aqui todo o chapéuzinho e aqui na emenda, ó, você coloca aqui bem certinho, tá? Procura deixar mais certinho pra poder ficar uma emenda bem legalzinha aqui, tá? Agora, a gente vai fechar essas ondinhas aqui, tá? Eu faço isso, ó, junto aqui, aperto. E aí, eu passo uma colinha aqui por dentro e nas pontinhas aqui, e aí, aperto assim, ó, tá? Você vai fazendo esse processo aqui em todas, vai apertando assim, ó, e passando a cola. Então, pessoal, já fiz toda a borda do chapéuzinho. Agora, você vai pegar aqui a renda e vai fazer o mesmo processo, tá? Mesmo processo aqui, ó. Só que aí, a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente aqui, ó, pra poder aparecer a renda, tá? E aí, você vai fazer a mesma colagem, tá? Vai pegando aqui, ó, e fazendo as ondinhas pra depois a gente finalizar. Então, mesmo jeito que você fez a base, a pretinha, que é a base de baixo, você vai fazer a segunda camada, tá? Porém, chegando aqui mais pra borda do chapéu, ó, vai vir como referência aqui a bordinha, tá? Você vai pegando aqui. E outra coisa, sempre coloca aqui emenda com emenda, tá? Então, onde que parou aqui, ó, tá vendo a emenda? É aqui que eu vou começar a colocar a renda rosa, tá? Pra ficar só de um lado a emenda, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar mais uma dica, ó. Vocês podem vir aqui também, ó. Aqui eu já colei o pedacinho. E aí, eu vou fazendo esse aqui, ó. Esse, esse fechamento aqui, ó. Fazendo já a dobrinha aqui direto, tá? Ó, que aí vai dar esse outro efeito aqui, ó. Tá bom? Então, ó, colei aqui. Agora, eu venho, faço uma dobrinha, passo a cola. Faço uma dobrinha e passo a colinha. Nessa dobrinha aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Tá vendo? Então, gente, olha, fica docinho, ó. Então, da fita preta, eu gastei 65 centímetros. Da renda, eu gastei 84 centímetros, tá? 65, 84, tá bom? Então, ó, agora aqui, a gente vai fazer o seguinte. Então, agora, a gente vai reservar o chapéu. E você vai pegar os dois pedachinhos de fita, tá? Vai juntar as duas aqui, ó. Vai encontrar o meio, tá? Coloca aqui um alfinete. E aí, eu fiz uma marcação aqui em cada ponta... De seis centímetros, tá? Seis centímetros pra cá. Seis centímetros nessa ponta de cá, tá? E assim, as duas fitas, tá? Ó. E aí, eu vou jogar uma peça pro lado, uma peça pro outro. Os alfinetes que vão auxiliar aqui, ó. Mas, eu vou trazer as quininhas do laço até o alfinete, tá? Ó, quininha do alfinete, quininha do alfinete, tá? E aí, agora, a gente vai alinhavar aqui, ó, com seis pontos. Então, gente, aqui dei seis pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Os cinco e os seis peguem nesse pedaço aqui de fora, tá? Agora, é só você vir aqui, ó, puxar o alinhavo. Dá duas voltinhas aqui e finaliza com um pontinho, tá? Dá uma ajeitada aqui no laço. Então, gente, ó, finalizei aqui o laço, tá? Eu dei uma virada na fita pra essa bordinha que ficar pro lado de cima, tá? E aí, você corta as pontinhas aqui conforme o seu gosto. Feito isso aqui, agora a gente vem e faz o acabamento aqui do laço, tá? Com a fitinha número dois aí, a de dez milímetros, você vem, ó, e faz o acabamento. Com o lacinho aqui pronto, gente, agora você vem e cola ele, tá? Procura aí onde que você fez a emenda aqui, ó, do laço e cola aqui, ó, pro laço esconder essa emenda, tá, ó? Então, pessoal, com o laço aqui colado. Além de colado, deu um pontinho aqui, ó, tá? Com a linha de pipa mesmo, a mesma linha que a gente costura o laço, ó, eu dei um pontinho. Entrei, entrei e saiu com a agulha duas vezes, ó, não dá pra ver. E também a gente vai colocar o aplique aqui, então, não vai mostrar também esse pontinho, tá? Que aí a peça fica mais segura. Agora, eu vou pegar aqui e rodar esse chapéuzinho com pompom. Vocês podem estar usando também cordão de São Francisco, pompom no metro, tipo esse pompomzinho aqui, ó. Vocês podem também estar rodando aqui, passando a Maria, o que vocês tiverem, tá? Até a própria fita. Então, gente, ó, o nosso chapéuzinho vai ficando prontinho. Olha que coisa mais fofa, pessoal. E agora, você vai pegar, eu vou precisar aqui de fibra, acho que eu não falei lá no início, tá? Pra gente preencher aqui, ó, esse furinho, tá? Ou é a quantidade suficiente, tá? Só pra tampar aqui, tá bom? Então, aqui, ó, eu passo cola quente e encaixo aqui, ó, a fibra, tá? Essa fibra que você acha em loja de tecido, tá bom? Em armarinhos também, alguns armarinhos vende. Então, preencher aqui, agora que a gente vai pegar o círculo de feltro. Gente, lembrando que a medida do círculo vai depender do tamanho do chapéuzinho de palha que você for usar, tá? Então, você tira a medida do seu chapéuzinho primeiro, pra depois você tirar o círculo de feltro, tá? Então, aqui, ó, eu dobro ao meio, assim. Dobrei ao meio. Esses alfinetes aqui, eu marquei dois centímetros. Dois centímetros pra um lado, dois centímetros aqui pro outro, tá? E aí, agora, eu vou e faço um cortezinho aqui, ó. O corte é o suficiente só pra entrar a tiara, tá? Você vem aqui, ó, dá um picotinho. E dá um picotinho do lado de cá. Ó, é o furinho suficiente só pra entrar a tiara, tá, gente? Então, ó, fez o furinho, você vem aqui, ó, encaixa a tiara, tá? Ó. Aqui, eu deixo uma distância de aproximadamente nove centímetros, tá? Mas, você pode deixar o tamanho que você tem preferência, não tem problema. Ó, nove centímetros aqui. A gente vai dar nisso aqui, ó. Vou ver o chapéuzinho, tá bom, ó? Então, eu vou posicionar o feltro aqui bem certinho. E aí, gente, muito cuidado agora na hora da colagem. Pra você colar, ó, a tiara certinha, não colar torto, ó. Tá? Subir aqui um pouquinho o celular, ó. Na hora que você colar, ela tem que tá... Eu vou colar assim, ó. Deixar esse laço de lado, tá? Então, a tiara tem que tá assim, tá bom? Cuidado pra você não pregar torto, tá? Muita atenção nessa hora. Aí, depois eu faço aqui. Eu arrumo aqui, vejo qual é a direção certinha da tiara. Eu passo a colinha aqui, ó. E fixo aqui, pelo menos, a primeira parte. E depois, aqui, eu vou colando aos poucos. Aí, eu passo a cola quente aqui, fixo. Passa a cola quente aqui, fixo. E vou fazendo isso até colar todo o feltro aqui na base, tá? Depois de ter colado aqui, ó, todo o círculo de feltro, agora você vem e cola o aplique aqui, ó. Eu vou usar a cola quente, porque aqui é pelúcia e adere super bem com a cola quente, tá? Então, gente, olha a nossa tiara com o tema de fazendinha, olha. Ficou prontinho, olha que coisa mais fofa. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui dá pra fazer várias substituições. Se você não quiser colocar pompom, né, unidade, pode colocar pompom de meta, pode colocar fita, pode colocar renda, o que vocês quiserem, tá? Pode variar bastante aqui, tá? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário pra mim. E esse material que você vai encontrar lá na aplique com fita, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até mais! Um beijo, fique com Deus e até mais!